Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com o Serviço de Utilidade Pública. E que a partir da próxima terça-feira, o Auxílio Brasil passa a ser pago com o valor de R$ 600. Mais de 2,2 milhões de famílias vão receber o benefício. Com valor adicional de R$ 200, a Caixa Econômica passa a pagar o Auxílio Brasil de no mínimo R$ 600, além do Auxílio Gás, com aumento de 50%. Ao todo, o programa de transferência de renda vai passar a contemplar 20 milhões de pessoas. Os valores estão disponíveis para consulta nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. O crédito dos benefícios previsto inicialmente para ser realizado no dia 18 foi antecipado. Os primeiros a receber são os beneficiários com o NIS de final 1. O pagamento segue de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término no dia 22, para as pessoas com o NIS de final 0. O aumento de beneficiários faz parte da proposta de emenda à Constituição dos Benefícios Sociais, promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A medida autoriza o governo federal a gastar R$ 41 bilhões para conceder benefícios sociais. A PEC também concede um auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas de R$ 1.000 por mês. Olha, e agora uma notícia boa para a economia do país. A produção de veículos no Brasil subiu mais de 30% em julho. A Anfávia informou que foram produzidas 219 mil unidades no mês. E esse é o maior volume, o maior número, desde novembro de 2020. As montadoras de veículos instaladas no Brasil produziram mais de 219 mil carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus. E esse é o número mais alto desde novembro de 2020, quando foram fabricados 238 mil veículos. Segundo a Anfávia, o resultado representa crescimento de 33,4% em comparação com julho de 2021, quando foram produzidos 164 mil e 200 veículos. Também é 7,5% maior que o registrado em junho, que teve 203 mil e 600 veículos novos. No acumulado do ano, o total de veículos montados pela indústria no país é de 1 milhão 310 mil unidades. As vendas também registraram crescimento de 2,2% na comparação mensal. Foram 182 mil veículos licenciados em julho, o que representa um aumento de 3,7% na comparação anual. Já em relação às exportações, houve um aumento de 76,3% na comparação anual. Em julho deste ano, foram exportados quase 42 mil veículos, contra cerca de 24 mil no mesmo período do ano passado. E mudando de assunto, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contestando a libertação dos quatro réus do caso da Boate Kiss. A ação aconteceu após a primeira Câmara Criminal anular o júri pelas 242 mortes e 636 tentativas de homicídio pelo incêndio na Casa Noturna, em 2013. A nova petição usa como argumento duas decisões anteriores dos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que derrubaram habeas corpus concedidos aos quatro condenados, e pede que os réus Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha prossigam no cumprimento da condenação imposta pelo tribunal do júri por um placar de dois votos a um para reconhecer a anulação. Enquanto o relator, desembargador Manuel José Martínez Lucas, afastou as teses das defesas, os desembargadores José Conrado de Souza e Jaime Weingardner Neto reconheceram alguns dos argumentos das defesas dos réus. Os quatro acusados foram soltos horas depois do julgamento dos recursos. As decisões cabem recurso e uma audiência para um novo julgamento deve acontecer nos próximos meses, mas ainda sem data definida. Pelo menos 13 pessoas morreram e 40 ficaram feridas em um outro incêndio que também aconteceu em uma boate, só que na Tailândia. As causas da tragédia ainda são desconhecidas. O fogo se propagou na boate Mountain Bee, localizada no distrito de Sathahip, província de Shomburi. As informações são de um funcionário da fundação de resgate que pediu para não ser identificado. Vídeos publicados por socorristas mostram frequentadores gritando ao deixarem a boate com suas roupas em chamas. Os bombeiros levaram cerca de três horas para controlar o fogo. As medidas de segurança frágeis nos inúmeros bares e boates da Tailândia são motivo de preocupação. Em 2012, quatro pessoas morreram em um incêndio causado por um problema elétrico em um clube na ilha de Phuket, um dos principais pontos turísticos do país. A gente vai falar agora de um problema que está preocupando o mundo todo. Nos Estados Unidos, a varíola do macaco já passou a ser um caso de emergência de saúde pública, como nós vamos ver agora nesta reportagem. A decisão foi anunciada por Washington nesta quinta-feira. A medida permite ao governo destinar recursos, coletar dados e mobilizar profissionais adicionais para combater a doença. O status de emergência sanitária vale por 90 dias, mas pode ser renovado. O anúncio ocorre no mesmo dia que o país ultrapassou a marca de 6.600 doentes, sendo aproximadamente um quarto deles no estado de Nova York. Especialistas acreditam que pode haver muito mais infectados, já que às vezes a varíola do macaco provoca poucos sintomas, que podem ser reduzidos a simples lesões. Até agora, os Estados Unidos reuniram cerca de 600 mil doses da vacina para a doença, que inicialmente foi desenvolvida contra a varíola tradicional. Detectada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é menos perigosa e contagiosa do que sua prima, a varíola, erradicada em 1980. A doença se manifesta inicialmente com febre alta e progride rapidamente para erupções cutâneas. E olha só que curioso, por causa do calor, apenas tartarugas fêmeas têm nascido no mar da Flórida, nos Estados Unidos. Especialistas afirmam que a temperatura tem influência direta na definição do gênero dos animais. Vamos acompanhar na reportagem. Quase todos os filhotes de tartarugas marinhas que estão sob a observação dos pesquisadores do Serviço Nacional Oceânico Norte-Americano são fêmeas e nasceram na Flórida nos últimos quatro anos. Segundo os cientistas, isso ocorre devido ao aumento de temperatura, fator determinante do sexo deste animal. Quanto mais elevada ela for, maior será a probabilidade de surgirem tartarugas fêmeas. A situação é altamente preocupante, pois pode impactar a reprodução da espécie, bem como a quantidade de sua população. Embora o sexo da maioria dos animais seja determinante durante a fertilização, para as tartarugas, jacarés e crocodilos, é a temperatura dos ovos em desenvolvimento que decide se a prole será macho ou fêmea. Com as mudanças climáticas cada vez mais presentes, atribuídas ao aquecimento global, aumenta o sinal de alerta. Como os ovos ficam na areia, as pesquisas mostram que se eles forem incubados abaixo de 27,7 graus, os filhotes de tartarugas serão machos. Mas se ficarem acima de 31 graus, os filhotes serão fêmeas. À medida que a terra passa por mudanças climáticas, o aumento das temperaturas pode resultar em condições de incubação distorcidas e até letais, o que afetaria espécies de tartarugas e outros répteis. É a natureza mesmo rica em detalhes e perfeita. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto